Glória a Jesus, novamente eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém amados? Que noite feliz, que noite de grande vitória para nós estarmos aqui. Antes de qualquer palavra, eu quero falar, dar uma saudação especial e uma manifestação de gratidão aqui ao Ministério de Louvor, que me ajudou muito aqui nessa organização, que fizeram tudo, aliás, dessa organização aqui, né? Da ornamentação, das equipes, os temas, os louvores. E nós passamos a celebrar essa data de uma forma especial, a partir do Natal do ano passado, quando Deus me deu um louvor, eu tive a oportunidade de gravá-lo, fiz um single dele, né? E o título é Vamos Celebrar. Entendendo que como servos de Deus, como igreja principalmente, nós precisamos manifestar nossa alegria, porque Jesus Cristo veio ao mundo, ele deixou o seu trono de glória por mim e por você. Então não tem como deixar passar essa data em branco. E o grande questionamento que se faz muitas vezes é, pastora, mas não é essa data? Não foi 25 de dezembro que Jesus nasceu? Não foi hoje, 19 de dezembro? Não sabemos, ninguém sabe, o mistério que Deus quis que ficasse, né? Mas na história do cristianismo, desde há tempos, essa data é comemorada, é lembrado. E nós como servos de Deus, não fazemos nenhum tipo de celebração, em torno de outro nome que não seja o nome de Jesus. Esse nome que sempre é proclamado aqui, é exaltado aqui, porque é ele o nosso salvador. Foi ele que pagou o preço por mim e por você. Nós não comemoramos aniversário de Jesus, essa não é uma festa de aniversário, porque Jesus não faz aniversário, ele é Deus, e como Deus ele é eterno, sem princípio e sem fim. Mas nós não podemos deixar de lembrar, que ele se fez homem, que por 33 anos ele palmilhou na face da terra. Já foi lida aqui o texto, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, sabemos os seus feitos, a obra maravilhosa que ele consumou na cruz do Calvário, e que triunfou ao terceiro dia na sua ressurreição. Então nós não podemos deixar de celebrar em família, e como igreja nós somos uma família. E com certeza muitos aqui ainda estarão reunindo com seus familiares, nessa data, para exaltar o nome de Jesus, que a sua reunião em família, não seja em nome do Papai Noel, em torno desse nome. Não seja simplesmente em torno de uma árvore recheada de presentes aos seus pés ali, daquela árvore, muitos presentes. Que acima de tudo você reúna com a sua família, e conte a história de Jesus para os seus filhos. Fale dele, fale que ele veio ao mundo, e é isso que nós estamos celebrando. Eu quero ler aqui o texto, eu até comecei a ler alguns versículos nos intervalos, mas eu vi que não estava bem, eu quero ler aqui Lucas 2. 2, o versículo 6 a seguir. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Desliga esse arco, por favor. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis a que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros, Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram, se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando, louvando a Deus, por tudo o que tiveram ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Glória a Jesus. Meus amados, é um texto com tanta coisa maravilhosa, importante para meditarmos, mas em rápidas palavras aqui, Quando o anjo disse, glória a Deus nas alturas, paz na terra, já foi lido aqui também em Isaías, né? Onde o Senhor, usando o profeta, disse que ele seria, ele viria como príncipe da paz. O reino dele é de paz, o reino dele é de paz, paz na terra, e deve ser algo que nós devemos priorizar em todos os dias da nossa vida. Buscar a paz, foi um dos temas da nossa campanha de final de ano, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe por que paz vem antes de santificação? Porque sem paz você não santifica a sua vida. Você precisa que o príncipe da paz reine no seu coração, para que você seja santo. E ele veio, e esse foi o anúncio dos anjos, e ele disse, boa vontade para com os homens. Nós, somos servos de Deus, temos que ter boa vontade, você está aqui hoje por boa vontade, sua carne não queria estar aqui. Muitos não vieram porque não tiveram essa boa vontade, foram convidados, mas não priorizaram. Eu mesma fiz muitos convites individuais, convidei muitas pessoas amigas, não crentes, que eu já conheço nessa cidade. Mas muitos não tiveram boa vontade, mas você está aqui, por causa dessa boa vontade, para com o reino de Deus. Que maravilha, glória a Jesus, que nós possamos continuar assim, ano após ano, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, tendo boa vontade em tudo que nós fazemos para o Senhor. Nós tivemos uma dificuldade com relação a essa data. Está no calendário desde o início do ano, mas nós vimos aí o aperto, né? Por causa de dois eventos marcados, assim, um num dia, o outro no outro. E pode ser que muitos aqui talvez estejam cansados mesmo, né? Muitos não vieram por isso. E muitos que estão aqui, que batalharam arduamente, né? Como os nossos obreiros ali na cozinha, queremos aproveitar e fazer o agradecimento, né? Ao evangelista irmão Paulo, ao evangelista irmão Marcos, né? Pastores, vamos chamar, são pastores, né? Que estão diante dessa obra e foram para a cozinha ali ontem. Que Deus nos recompense grandemente. É boa vontade dos irmãos estarem aqui nessa noite. E aqui mais para frente, diz que os pastores conferiram tudo sobre Jesus. E eles voltaram e divulgaram tudo acerca do menino, tudo que lhes fora dito. Meus irmãos, nós estamos aqui para ser divulgadores do que nós sabemos. Aqueles pastores divulgaram, e eu creio que eles não tinham carro de som alto-falante, eles não tinham preparativos, eles foram gritando e falando. Nós vimos, nós comprovamos, o anjo nos disse, Jesus nasceu com aquela alegria. Vamos divulgar nossa fé, vamos falar que Jesus, o nosso Salvador, é real em nossas vidas. E Ele vive, e quer que nós façamos a obra dEle, divulguemos todos os dias. Para fechar aqui, Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Serva de Deus, valorosa, humilde, temente a Deus. De um exemplo extraordinário. Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. Tudo que sabemos de Jesus, temos que guardar. E dia após dia, conferir. Por que que Maria conferia? Porque ela tinha conhecimento das profecias. E você tem conhecimento? Da história de Jesus? Você pode guardar no seu coração e, ao mesmo tempo, pode divulgar essa linda história. Quero dar um testemunho aqui sobre o que me aconteceu. O ano passado, como eu disse, eu gravei um hino, vamos celebrar. O coro dele diz assim. Vamos celebrar e, de coração, agradecer ao Pai Divino, por ter nos enviado o Salvador. Vamos exaltar o Deus, que um dia se fez menino. Ele é a expressão do mais puro amor. Na cantata do ano passado, eu louvei aqui com esse hino. E para esse ano, Deus me deu um novo louvor. Quero que as meninas coloquem ali. O título dele é a mais linda história. Olha aqui, o grupo Paz no Vale, né? Contou, que maravilha. Parabéns para essas meninas que estão aí com a Bíblia gravada no coração. A pessoa de Cristo nos livros da Bíblia. Ele é o centro de toda a palavra de Deus. E o Senhor me deu esse hino, intitulado, a mais linda história. Não existe uma história mais linda que essa. A história do Senhor Jesus. Que nós possamos estar relembrando todos os momentos. Fazendo dela a nossa principal história. Tem tanta história por aí, entre elas, tanto fake news, tanta mentira. Mas nós temos uma história verdadeira, que é a mais linda de todas. Que temos que ter.